Boa noite Brasil, boa noite, boa noite, boa noite Boa noite a família brasileira Hoje aqui na RedeTV Domingo é pra você rir Eu quero ver o Brasil inteiro rindo no Te Peguei na TV Hoje você vai ver com as melhores pegadinhas do mundo Vai rir muito aqui no Te Peguei na TV Olha, tem pegadinhas sensacionais Pegadinhas inéditas, pegadinhas que vai fazer você rir muito Em um minuto eu volto Hoje, esse domingo vai bombar Eu quero ver o Brasil inteiro tweetando Tweetando, 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 tweetando Hoje o Te Peguei tá imperdível As melhores pegadinhas da TV mundial Olha, eu quero dizer a vocês que nós já temos mais de 100 milhões de acessos 100 milhões É incrível como as pegadinhas fazem sucesso no mundo inteiro As nossas pegadinhas Bom, vamos rir Vamos fazer a família inteira rir Em um minuto eu volto e você começa a rir Olha só Prata República Prata República pra cá Pô, tava ali, os caras falaram que era pra cá Será que tem dentista lá? Tô com morrendo dor de dente Ai, que dor de dente Meu Deus do céu Praça da República Que sacanagem Aonde? Eu fui pra lá, falaram que era pra cá Que eu tenho que procurar um dentista lá Tô morrendo de dor de dente Me explica direitinho, por favor Porque eu não sou daqui Eu desço aqui Se eu desço aqui Nessa rua Olha só Se eu desço Ai, ai, ai Desce aqui Vai, vai, vai Ai, ai, meu Deus do dor de dente Meu Deus do céu Olha que era pra cá, pô Ou é aqui Passa, cara Que eu tô com dor de dente Ó, desça onde? Desça aqui Ai, que dor de dente Desça onde? Aqui, é Reto Reto e aí Ai, que dor de dente Desce aqui Como é que eu faço? Ai, ai, ai Que sacanagem Praça da República Como é que eu faço pra ela? Que eu tô com dor de dente Como é que é? Ai, ai, meu dente Como o meu dente Tá doendo Como é que eu vou lá? Pô, vai aqui, ó Vai Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Ai, meu dente Ai, meu dente Ai, ai, ai Ai, é um cara de pau Desce reto Vai vir em algum lugar Não Ai, meu dente Meu dente Tá doendo Eu vou no dentista Não tô trabalhando, não Você desce aqui, ó Ai, meu Ai, meu Ai, meu Ai, meu Ai, meu Que dor de dente Ai, que cara de pau Meu Deus Não sei Ai, ai, ai Meu dente É ali, ó Desça ali Gente, tu tá gravando? Hã? Tu tá gravando? Deixa eu falar Você caiu na pegadinha do João Kleber Ó, olha aqui pra mim É brincadeira Você poderia ler essa reta? Ah, ela sai, olha essa aí Olha o que ele vai fazer Olha lá Ele pede pra mulher Lir uma carta pra ele Supositórios grandes Moço Não Até eu tomei um susto, rapaz Ô, rapaz, faz favor um pouquinho Até eu me assustei, pô Pra mim, ai Ai, ai 20 supositórios grandes, né 3 vezes ao dia Com mel Ô, ô, ô Ai, velho O que que foi, meu? Ai, cara de pau demais Não precisa ser dormindo Gritar na minha orelha Não, mas é Não, olha o que você leu aqui, ó 20 supositórios grandes, rapaz Perdoa, né, bicho Tá doido? Que é isso, rapaz? Receita pra mim, por favor Que sacanagem 20 supositórios grandes 3 vezes ao dia Com mel de agrião Moço Ô, meu Deus do céu Que idiota Oi, senhora Dá licença um pouquinho Como eu vou dar, senhora Poderia ler essa receita pra mim, por favor? Ai, é um cara de pau, bicho É um cara de pau, bicho Você tá dormindo, moço? Moço Ai, ai, ai Ai, ai Você tá louco? Que isso, dono? Ah, é a senhora que é, ó Ai, que cara de pau, bicho Ô, meu Deus do céu Faz favor Oi Você pode me fazer uma gentileza? Posso Lê essa receita aqui Que eu não tô enxergando Tá tudo embaçado hoje, viu? Tá É 20 supositórios grandes 3 vezes ao dia com mel de agrião Ei, moço Ei Ei, ei, ei Eu idiota, seu medíocre Como é que você faz isso com a gente? Seu medíocre Que isso, rapaz Você tá julhando, rapaz 20 supositórios grandes Sai daí, rapaz Moçinha Por favor Pode fazer um favor Nessa receita aqui Não tô muito bom Ai, meu Deus do céu Muito bom Tá muito boas pegadinhas hoje Tá de parabéns Muito engraçado Muito engraçado Sai Ai, ai, ai Ai, que Tá louco Ô, moço Ô, ô Passa um pouquinho Isso aqui é bravo Poderia fazer uma gentileza? Isso tem cara de bravo Dá uma lida nessa receita aí Que eu não tô enxergando nada Isso tem cara de bravo Você tá na fita Tá melhor Eu não acredito O meu e agrião Não Meu Deus do céu Deixa eu fazer a ligação Antes que você grita no meu ouvido Cacete Você tá louco Ó, que isso, rapaz Chega aí, cacete Eu não Cacete pro médico, cara Tá passando mal, cara Você tá? Você é retardado Tá, eu não sei Quer perder até o rumo De onde você tava indo, tá bom? Passa a voz É muito polgado, né? Dá pra você ler essa receita aí Aqui em passado Não é só? É, passa a voz Vai lá Receita médica 20 supositórios Grandes 3 vezes ao dia Com mel de agrião Moço É que dói Ai, que maravilha Muito bom Dói, não dói Ó, amigo Faça favor Um pouquinho Você poderia ler Essa receita médica Eu não tô enxergando nada Hoje, rapaz Você não tá enxergando? Não, não Por favor, aqui É, receita médica 20 supositórios Grandes 3 vezes ao dia Com Com mel E agrião É um p*** Cara de pau, né? Não Não O que foi? Não, é que dói 20 dói 20 de uma vez dói 20 supositórios Supositório Grande 3 vezes ao dia Você vai ter que tomar Com mel E agrião E o cara nem olha Que o cara tá dormindo Só isso o senhor tá dizendo Aqui pra você Tô fazendo Cara nem percebe Que o cara tá dormindo Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, que vai doer Ai, ai, ai Isso vai doer 20 supositórios Grande 3 vezes O 9, o 9, o 9 Ô, grande Acorda Ai, vai doer Ai, vai doer Ai, vai doer Você tá louco? Você tá louco? Tua essa p*** Vai, toca aí Viu, grande? Ai, 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 ai Impressionante Ah, esse é bom, esse é bom Esse é bom Ele para na rua Começa a apontar E todo mundo pensa Que tem alguma coisa E não tem nada Olha o que ele vai fazer Bem no alto aqui O brasileiro é curioso, né O brasileiro não tem nada Olha lá Vai começar a lotar de gente Olha lá Olha lá Tá vendo não? Bem nessa direção aqui Todo mundo olhando Não tem nada Olha lá Nesse meio aqui assim, ó Tá vendo aqui assim? Olha bem pra cima assim, ó Não? Não? Aonde? O que você tá vendo? Ah, eu não acredito que vocês não estão vendo Tá vendo não, Barba? Aqui, ó O cara continua olhando Nessa direção aqui, ó Sabe o que que é? Quatro bobão olhando a imensidão Ah, rapaz Que bom, o que que foi? É muito empolgado, rapaz Olha, pessoal Olha, Yuri Olha, Yuri Pô, meu, incrível, né, meu? O que? Olha, ele é incrível Olha, sensacional, sensacional Tá vendo não? Não Vem no alto aqui, assim, ó É muito folgado, hein? É muito folgado É muito folgado Tá vendo alguma coisa, grande? Tá vendo lá? Bem no alto aqui, assim, ó O que? O que que é? Olha bem aqui, assim, tá? Não tem o brilho do prédio aqui, assim? Tem, tá pichado Olha bem assim, ó Bem na direção, assim, ó Cadê, Timelo? Bem pra cima Olha bem pro alto, assim, ó Bem pro alto, olha lá Levanta mais a cabeça, assim, ó Vai no alto aqui, ó Sabe o que que é? Ô, filho, vem cá Sabe o que que é? É um monte de bobão olhando a imensidão Ô, que isso? Calma aí, calma aí, pô Calma aí, calma aí, mano Os caras partiram pra cima, hein? Olha lá Tá vendo não? É tudo doido Vocês vão rir muito hoje Ah, tô vendo Você tá vendo pra ele? Tá louco, hein, senhor Não, bicho Vai pra cima, vai pra cima, lá Levanta bem a cabeça, senhor Ah, eu tô vendo o papel subindo Ah, é o papel subindo, meu Não, não, não Do lado do papel, assim Vai pra cá A direita, aqui, esquerda Sabe o que que é? Você tá brincando comigo Não, sabe o que que é? Ah, o que é? Um monte de bobão olhando a imensidão Ô, 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 ô Calma aí, o que foi? O que é que foi? Que sacanagem, bicho Meu Deus do livre, meu Ah, o que que tem? Tô vendo nada Aonde? Onde é que vocês estão olhando? É pra cima, lá, porra Não, mas no alto, lá Tem papel lá em cima, meu Não, que papel Ah, tá vendo? Do lado do papel Mais pra cá, um pouco, assim Tá, tem p*** Tem o vulto, mais nada Tá, mas lá em cima? Então, lá em cima Não, não tem nada lá, não Não tem nada lá, meu Sabe o que que é? O que que é? Sabe o que que é? O que que é? Um monte de bobão olhando a imensidão Ah, recusir você também, né? Não, não, não É brincadeira, brincadeira Os caras ficaram bravos Os caras ficaram bravos Continuou Calma aí, calma aí Olha nessa direção aqui, assim, ó Olha lá, olha lá Olha mesmo que vocês vão ver o negócio Pode olhar que vocês vão ver O que vai acontecer com vocês Aonde? Tá bem da onde? Vê o que ali? Olha bem pra cima, assim Bem no alto aqui, assim, ó Bem nessa direção Tá vendo? Sabe o que que é? O que? Três bobão olhando a imensidão Três bobão olhando a imensidão Que barbaridade Aqui que parou pra olhar, então Trouxe o seu, tá bom? Vai pra cá, assim, ó Tá vendo? Aqui, ó O que não? Não, você tá olhando pra cá, bicho É pra lá, assim, ó Pra lá Aqui nessa direção Olha meu dedo, ó Ó, ó, ó Olha aqui, olha aqui, ó Começa olhando meu dedo aqui, ó Ó, ó, ó Ó, ó Viu, ó lá Aqui agora, ó O que que tem? O que que tem lá? Não viram nada? Não, não Sabe o que que é? Um monte de bobão olhando a imensidão Tá tirando? Tá louco, velho Não, não, não Não, não, tô brincando Não, não, calma aí Ah, pera, o que que foi, meu amigo? Não, não parei você Eu não parei você Eu não parei, pô Que isso? Não, não, deixa eu tirar, hein, amigo Deixa eu tirar, calma aí Tá bom, meu amigo? Ó, meu amigo, não Eu não fiz nada, pô Eu só tô falando que vocês olharam porque quiseram, pô Por que que vocês olharam, então? Que sacanagem, olha aqui Mas por que que vocês olharam, meu? Ele vai apanhar, ele vai apanhar Então, dois bobos vão embora e fica um só, então Olha essa aí, olha essa aí Leve banana por 30 centavos Leve a banana por 30 centavos Olha o que vai acontecer Olha, rapaz 30 centavos só, viu? Barato aqui, viu? Paga 30 centavos Que é o mais barato que tem aqui na praça, rapaz Olha agora o que vem Não vai encontrar em feira nenhuma por aqui Muito bem, rapaz Ô, banana Olha a banana que ele vai levar Que negócio que é esse? Que banana? Tá aí a banana Esse cara quer minha banana, mano Ah, você quer essa aqui? Eu quero a banana Ô, meu amigo, talvez você não explica direito Então essa aqui é dois reais a dúzia Você tá ficando louco, meu? Pera aí Que isso, caralho Pera aí, rapaz Ô, amigo, pera Pera aí, opa Não morde não, rapaz Pera aí Agressividade também não Opa, rapaz Que isso? Pera aí, pô, 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 pô um pouquinho Pera um pouquinho, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, vamos resolver Você quer o quê? O que você quer? Pera a banana Tá bom, eu dou, tá bom, tá bom Pera aí, pera aí Banana Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tá aqui, ó Se você pediu, você tem todo o direito Muito bem Aê, tá aí a banana Ô, rapaz Pera aí Se o cara faz isso comigo, rapaz Ô, banana Se é comigo, rapaz Aê Olha lá, mais um cliente Ele Essa aqui é a banana Muito bem Muito bem O que é isso aí Ah, essa banana aí? Não Essa banana aqui, cara Ah, você quer essa banana aqui? Então, mas essa banana aqui é 2 reais a 12 Não, isso aqui é mais caro Essa aqui que eu quero, não é aquela lá não Não, mas você tá querendo por... Pô, meu amigo, pera aí, ó Por 30 centavos você tá achando que eu sou o quê? Mas a banana não é sua? Mas você tá achando que eu sou o Tonhão Ah, você quer a minha banana por 30 centavos? Rapaz, a minha... Pera aí Pera aí Não, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Ai, sensacional Opa, muito bem Tá aqui seu troco Muito bom Bananas! Ai, 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 ai De novo, lá vai O outro fazendo o macaquinho, você viu? Fazendo o macaquinho Olha lá o macaquinho Não Mas a banana é essa daqui A banana é essa daqui Ai, que figura, meu Ó, dona, pera um pouquinho só A dúzia é dois reais, dona A dúzia é dois reais Eu nem sabia, eu quero meu dinheiro de bota Não, essa é banana não Tô vendo Ó, banana Essa equipe é muito louca Só tem maluco nessa equipe, rapaz É equipe de maluco Não, não, aqui ó Não, pô Ai, ai, ai A banana tá aqui, ó Não Você quer essa daqui? Ai, 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 ai Não, rapaz É pra mim muito, meu Não, essa daqui Essa daqui a dúzia é um reais Ó, pera um pouquinho Ó, essa aqui você tem que dar mais um e setenta, rapaz É dois reais Sensacional, sensacional Você tá achando, ô, irmão Pera um pouco aí Pera aí, rapaz Pera aí Ó, pega Olha só, olha só Não, não, não Não, não digo eu, rapaz Não, dá licença, rapaz Dá licença Trinta, ó, ó Trinta centavos Leve bananas Bananas por... Não, não vai levar O que que é? Não, pera aí, ó Não, não É lógico o meu Ó, o que que é isso? Ó, pera um pouquinho aí Ó, ó Não faz isso não, meu Não vai fazer isso não Não, não mexe na minha banca, não Por favor Não, não vou Ih, o cara vai quebrar todo Pera aí Aqui é bom, rapaz É bom que tá Tô ganhando dinheiro fácil hoje, viu Aê Muito bem Ô, tá aqui É, tô aqui Lá vai ele, lá vai ele Ô, bananas Ai, sensacional Não, não, rapaz Hã? Vou fazer banana aqui Mas então Por trinta centavos Você tá querendo o quê? Você tá querendo essa banana? Lógico Não, pera aí Muito bom, né Muito bom Pela verdade, né Muito bom Bem bolado, né Não, então só me paga mais uns setenta Que tá tudo certo Ué, como não? Não, não vai fazer isso não, rapaz Isso aqui é pra eu ganhar dinheiro de trouxa, rapaz Ih, ó O tiozinho já estufou o peito, ó O tiozinho já estufou o peito Tem que sobreviver, né Eu tenho cinco mulheres e dois filhos pra criar, rapaz O que que é isso? Tá certo, rapaz Não, eu que tô certo Por que é certo? Ah, eu tô vendendo bananas por trinta centavos O senhor tá querendo o quê por trinta? Não Só por que eu não vendo nada Eu quero vender certo Ah, eu tô vendendo aqui Você quer vender aquela ali? Ai, sensacional Dá dois reais aí, vamos O que que não, senhor? Por favor Bananas por trinta centavos O senhor quer bananas? Quer bananas Ah, bananas, por favor Muito bem, tá aí, ó Um momentinho Olha isso aí, olha isso aí Olha isso aí É, tá passando aqui agora Olha o que ele vai fazer Vai dizer que o telefone é pra ele Mas olha o que ele vai dizer Mas é um cara aqui querendo falar com você Eu sei, mas ele Eu não sei, vê aí você, ué Vou saber, mandou te chamar Mandou te chamar? Alô Vai lá Tá mudo aqui, meu É que tá ruim a ligação, por causa da chuva Fala mais alto, fala mais alto Alô? Tá mudo, cara Chacoalha um pouquinho assim Chacoalha, cara Tá me tirando É o filho Não, vem, vem Fala de novo, vem, vem Alô? Tem ninguém aqui, meu Pô, é, gozando Então não tô entendendo Desliga aí, pode desligar Olha o que ele vai dizer Não tô entendendo então, meu Porque tocou o telefone Aí eu atendi Tá me tirando, meu Qual que é? Não, eu vou te explicar Tô trampando, meu Qual que é a sua, cara? Deixa eu só te explicar Eu tava passando, tocou o telefone Aí o cara falou Ó, chama esse trouxa Que tá passando aí agora Que que foi? Que é trouxa Mas não Mas pera um pouquinho Espera um pouquinho Deixa eu falar uma coisa Quem é trouxa, rapaz? Eu não sei Pergunta pro cara lá Olha que cara, rapaz Tem ninguém que eu sou Amigo, mas é o cara Olha só, olha só Você tem que brigar com o cara do telefone Eu sou trouxa, cara Eu não falei Olha só Cara tá furioso, bicho Espera um pouquinho O cara que falou aqui, meu Que cara, rapaz? Não tá aí não O cara falou mesmo, rapaz Cara, pô, chama o trouxa Tá furioso, bicho Não perca pegadinhas inéditas, hein Não perca pegadinhas inéditas Vocês vão rir muito hoje, hein Palhaço Palhaço não Palhaço Não aponto dentro pra mim, não Daqui a pouco a pegadinha é da dinamite Para, rapaz Você é muito nervoso, hein, rapaz Tá bom, tudo bem, tudo bem Acabou Acabou a conversa? Acabou, e daí? Tá bom, tudo bem, então Beleza Fique esperto, hein, meu Mas que é trouxa, é Ai, ai Que isso? Acertou legal, bicho Senhorita Senhorita, senhora, por favor Oi, chama a lá Telefone pra você Telefone pra ela É Ele nem conhece a mulher, bicho Ah, você aí não falou? E a mulher ainda vai atender, bicho Alô? O telefone tá ruim, fala mais alto Fala mais alto Alô? 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 Alô, quem é? Não tem ninguém, moço Não? Não Alô? Alô? Ai, ai, ai Não tem, meu Ai, é gozado Sabe o que aconteceu? Eu tava passando aqui, o telefone tocou, né Por isso que eu atendi Aí a pessoa falou, ó Chama essa perua que tá passando pra mim aí Você é louco, meu? Por quê? Perua Mas não sou eu Você nem me conhece, você me chama de perua Ah, é gozado Mas a pessoa deve te conhecer Chama essa perua loira que tá passando aí Você é louco? Ai, ai, ai Opa, para, que isso, moço? É perua o que, ó É perua e bravo ainda Tá perua doida É perua meia doida É perua doida, né É perua, 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 perua É, tá passando aqui Pera aí, pera um pouquinho Vem cá Pera aí Lá vai ele, lá vai ele Tá aqui, fala com ele aqui Tá aqui Lá vai ele Tá ruim a ligação Alô? Tá picotando, né Fala, f*** Quer falar com quem? Ô, 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 ô O que é isso, ô Alô? Você nem sabe quem é, rapaz Alô? Pode xingar assim Aqui não tem f*** não, cara Ué, mas agora não falou nada? Nada Sabe o que que foi? Eu passei aqui e tava tocando o telefone Aí o cara falou Faz um favor pra mim Falei, claro, faz Chame esse f*** que tá passando aí Aí eu chamei você É você, c*** Não, mas não fui eu que falei não Que isso, bicho? Ô, 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 calma aí, calma aí Pera, deixa eu falar Deixa eu falar uma coisa com você, calma Fala Você tá brigando à toa comigo Não, deixa eu falar Tá querendo o quê? Não, calma, meu Calma, calma, calma Calma aí, meu Calma aí Tá querendo o quê? Calma aí, pô Calma aí, pô Pô, parece de c*** mesmo, meu Tá, isso é Amigo, ô, xixi, amigo Vai lá, vai lá, vai lá Tá passando aqui, ó Telefone pra você aqui É, esse é ele mesmo, é É você mesmo Peraí, vai ser um c*** de onda Não é eu, a pessoa aqui que tá chamando você Peraí, eu vou passar Ai, que barbaridade Mas custa você ver quem é Hoje, pegadinhas inéditas, hein Olha só o que ele vai fazer É urgente Você vai rir muito hoje, hein Mas só vê, bicho Se não for, você desliga, por favor Alô? Alô? Não tem ninguém aqui, companheiro Alô? Desligou, então É, desligou Eu vou passando aí, você me chama Não, mas eu posso explicar o que aconteceu? Ah, explica aqui Eu tava passando, o telefone tocou Eu vim atender Aí a pessoa falou Faz por favor pra mim Chama esse corno que tá passando aí É o corno? Ô, Gustavo, eu corno? Você não conhece nem o que você tá me chamando de corno Não, não fica nervoso Não, é nervoso, eu vou passando aqui Ai, que nervoso, meu amigo Foi o cara que falou, meu amigo É, não é assim, não Ô, meu amigo, foi o cara que falou Ô, ô, não, faça a voa, por favor Que faça a voa Que barbaridade Eu vou passando aqui, você tá me chamando de corno Não sou eu, é o cara Você é nervoso, bate no cara lá Você é mesmo Que isso? Bate no cara lá, pô Que isso, Alvarez Você tá me chamando de corno Você vai me chamando de corno Mas foi o carraiário É o carraiário, para É o carraiário, moço Acho que tá, tá vindo aqui Pera um pouquinho, pera um pouquinho Amigo, amigo, ó Oi, amigo, ó Pera aí, tá passando aqui, ó Tá, um momentinho só, tá? Olha o tamanho do cara que ele se mete, cara Olha só Não tem ninguém Ah? Não tem ninguém Fala mais alto, que às vezes tá ruim Por causa da chuva Alô? Alô? Não? Não Aperta lá, alô, alô Alô? Alô? É, ficou ousado, rapaz Vem aí, se tem alguém Alô? É, não tem mesmo Sabe o que aconteceu? Quando eu tava passando aqui, o telefone tocou, né? E eu, pô Atendi, porque às vezes podia ser alguma coisa urgente, né? Aí a pessoa que vem do outro lado, ó Chama esse corno grandão que tá passando aí Corno grandão É Você falou o que? Que isso, bicho? Não, eu não fui eu Não, não fui eu, meu amigo Que isso? Não sou eu, espere Esse corno Não, não sou eu Ô, grandão Que barbaridade, bicho Deixa eu falar Se ele falasse corno baixo, era eu Mas ele falou corno grandão É você Não, é você Eu não tô no carro Ai, ai, p*** Calma aí, pô Ô, meu, calma Ô, meu, você é muito forte, meu Não, pelo amor de Deus, meu Que isso? Acho que é ele que ligou, então Eu quero saber Ô, meu, ô, calma aí, bicho Pode desculpar Vamos encerrar o caso aqui? Vamos encerrar? Tudo bem, então Até logo Falou? Muito prazer em conhecê-lo Viu o corno grande? Tá passando aqui, ó Ai, muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Tava passando aqui, eu chamei Telefone pra você Pra mim, meu Muito bom Pra mim? É Vem cá, faz favor aqui Muito bom, muito bom Fala, mas você tá nervoso Que não tá nem ouvindo de nervoso Fala alto Não tem ninguém, meu amigo Você tá brincando comigo? Você fala baixo Eu não sou de brincadeira Eu vou brincar com você Brincar com mulher Brincar com homem, pô Não tem ninguém na linha, meu amigo Então desliga, pô Como desliga? Você tá brincando comigo? Deixa eu falar o que aconteceu Deixa eu ver, não Sou um goiano, rapaz Sacudido, tô passando aqui Trabalhando, o senhor vem brincando Goiano? É, sim, senhor Deixa eu explicar o que aconteceu Eu tava passando aqui Que esse telefone é comunicado, tá? Comunicado, tocou Aí eu fui atender Na hora que eu atendi O cara falou Chamei que tá passando pra mim aí Como que você sabe que eu sou Rapaz, como é que é o negócio? Pelo jeitinho que você tá mandando, né, meu Como? É, o jeitinho que você tá mandando Como é que é? Espera aí Minha boa, calma aí, rapaz Como é que é, bacana? Calma aí, ô bacana Eu vou gravar isso aqui na sua cabeça Ô bacana, calma aí Como é que é? O cara que mandou chamar É, é seu pai, rapaz Meu pai, meu pai Não é, é o máximo O cara que falou, calma Quem quer c**** aqui? Vamos ver, vamos falar com o cara aqui Espera aí, espera aí Quem quer c**** aqui? Espera aí, espera Alô? Alô, olha, tá o cara de novo Quem c**** aqui? Isso que é você, c**** É você mesmo É você mesmo Olha agora, olha agora, olha agora Não! Meu buraco Meu buraco, por favor Não! Você tá ficando louco? Não, o que que? É o que? Tira a perna É o buraco Olha, espera aí Deixa o meu buraco Cuido eu do meu buraco Cuido eu do meu buraco Nossa! Que foi, rapaz? É o meu buraco Que buraco? Aí não tem buraco nenhum Tem, tem, buraco é meu Não, não tem buraco nenhum Cuido eu Cuido eu Cuido eu do meu buraco Aí não tem buraco nenhum Não! Tá, tá tudo bem Cuidado com o buraco O buraco é meu Que sacanagem, olha lá Esse buraco que tá aqui Olha que sacanagem, olha. Tem buraco, sim. E você joga dentro, cac***. Nem eu cuido eu. Então, pula. Que sacanagem, ele mata o cabelo. Não! Que isso? Que isso? Você é louco? Eu sou louco, mas o buraco é meu. Que buraco? O buraco que tá aqui, você não tá vendo buraco, não? Você é cego agora? Não, você se acha uma topeira. Buraco? Vai, rapaz, você é louco da cabeça. Vai procurar um tratamento. Você é doido, você é doido. Vai, mano. Ai, que sacanagem. Não! Cuidado. Cuidado com o buraco. Você tá louco? Não, eu não tô louco, não. O buraco é meu. Que sacanagem. Que buraco, rapaz? É meu buraco. Ah, vai chão saco, você tem o que você tem que passar. Vai, 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 vai. Tá chutando os outros, sai embora. Sai pra lá, rapaz. Não! Você é louco? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado com o buraco. Eu sou doido, mas o buraco é meu. E daí? Então... Não! Cuidado, cuidado com o buraco aí, ó. Buraco é meu. Ai, que sacanagem, velho. Não! Caralho, velho. Tá louco, mano? Você não viu o buraco? Que isso? Você não viu o buraco? Que isso? Vai c****** o buraco. Olha o buraco aqui. Que isso? Não! 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 Cuidado com o buraco. Você não tem o que fazer, não. Não tem o que passar por aí e ver se você vai empatar. Não, aqui, não tem. Ó, cuidado com o buraco aí. Ó, ó, ó. Ó o buraco aí, rapaz. Lida, rapaz, ele deu um mau jeito aqui, ó. No ombro aqui, assim, ó. Você podia passar ele se preparado pra mim, que eu tenho que passar de três em três horas. Eu tô fora de casa agora. Pode ser? Mole o algodão aí, mole. Olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer. Mole o algodão, mole, mole. Tá doendo demais, rapaz. Posso nem mexer aqui, ó. Passa, passa. Puxa a camisa um pouquinho. Olha o que ele vai fazer. Passa devagar, devagar, vai. Vai, vai, vai. Vai esfregando assim. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Que sacada. Doeu, meu. Doeu? Doeu, é. Obrigado. Ó, ó. O que foi, meu? Eu não posso gritar de dor, meu? Ai, boa a xarope. Vai, meu. Muito bom. Você passou na hora aí, campeão. Quebra o galho pra mim aí, ó. O que aconteceu, campeão? Dei mau jeito aqui no... Dei mau jeito no ombro aqui, ó. Dá pra você passar e se preparar, é um preparado. Tem que passar três vezes por dia, eu passei de manhã, mas tô fora de casa. Molha o algodão. Molha bem, molha bem, molha bem. Ai, ai, ai. Aonde aqui, ó? Puxa a camisa aí, ó. Vai esfregando devagar. Não, ai, ai, devagar, porra, devagar. Ai, ai, vai passando, vai passando assim. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ó, meu, o que que é essa aí? Ó, agora doeu a bunda, agora. Que sacanagem, meu. Passa o sabor aí. Pô, bicho, eu dei um mau jeito no ombro ontem, rapaz. E o cara passou esse líquido aqui pra eu passar. Passa pra mim aqui, por favor, que é de três em três horas. Eu não tenho ninguém aqui. Minha mulher foi ali na loja. Ai, ai, tá doendo pra caramba. Devagar, devagar. Puxa a camisa, puxa a camisa aí. Ai, ai, rapaz, porra, ai, ai. Porra, meu, devagar, rapaz. Porra, devagar, rapaz. Ô, vai precisar esfregar forte assim? Ah, dá licença. Olha que palhaço, palha. E aí você vai, ai, meu braço, ai, 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 ai. Isso aqui que tem que passar lá dentro, devagar. Abra a camisa, pode abrir, pode abrir. Mais pra dentro, mais pra dentro. Não, não, mais pra dentro, mais pra baixo um pouco. Ai, ai, vai, 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 vai. Olha que sacanagem, olha que sacanagem. Saiu uma benzedeira que mandou fazer esse líquido aí. Aí, vamos lá. Puxa a camisa aí, puxa a camisa aí. Vai, 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 vai. Devagar, devagar. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. É devagar, rapaz, pô. Devagar, rapaz Ai, agora piorou Ai, 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 ai Que sacanagem, é um sacanagem Vai, vai, ai, ai Vai pra baixo um pouquinho Ai, ai, ai Ai, meu Deus do céu, devagar, porra Pera que eu vou passar um negócio pra você, você vai divindar? Ai, que figura, meu Vai procurar um hospício, você é louco, você Você é louco, rapaz É muito um pouco Passa aqui, vem cá Passa aqui na perna, vem cá Ai, ai, a minha Vamos rir, vamos rir, vamos rir É tudo doido É tudo doido Ai, meu Deus do céu, que loucura Meu Deus do céu, ai Ai, 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 tá doendo, rapaz Você apertou muito Você apertou muito, rapaz Ai, ai, não bate não, não bate O braço tá fora do lugar O braço tá fora do lugar, calma aí, pô Você não vai ajudar mais não, não quer? Ah, vai embora então, vai, sobe daqui, vai Vai embora, vai, seu trouxa Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tem jeito, pode molhar bem, pode apertar, que tá furadinha aí. Nossa senhora, ai. Olha, toda gentil a mulher. A senhora toda gentil, olha como é folgado, ó. Aí, vai pra baixo um pouquinho. Ai, meu Deus do céu. Ai, dona, ai, dona, a senhora apertou muito, a senhora apertou muito, dona. Abre a camisa aí, faça amor aí. Onde, faça aqui? Aí, aí atrás, vai no ombro, vai no ombro. Aí, 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 aí. Aí, aí. Ai, 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 ai. Ô, calma, rapaz. Filhote de Bob Dick. Ô, que, ô, ô. Filhote de Bob Dick. De bagagem que ele tem a mão pesada, hein, bicho. Gostei, sacaneou legal, sacaneou legal. Mas tô falando? Devagar, pô, devagar. Mais pra baixo, pô, mais pra baixo, pô. Vai, deve ficar mais. Mais pra baixo, pô, mais, mais pra baixo, pô. Ai, 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 ai. Calma aí, ó, meu braço machucado aqui, rapaz. Ó, meu braço machucado. Meu braço, que machucado que cê tá vendo que eu tô com o braço machucado? Cara, eu vou te ajudar a te dar um berro desse. Mas que doeu, rapaz. Cê tem um braço pesado, uma mão pesada. Ai, ai, para de fazer isso aí, rapaz. Ai, ai, mais pra baixo, pô, mais pra baixo. Mais, ai. Aí, deu. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, doeu, doeu. Ô, cê vai me dar um susto desse, meu? Ai, não vai, não. Ai, agora, ai, tirou do lugar de novo. Ai, agora a bunda do lugar também tirou. Ai, tirou a bunda. Ai, 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 ai. Vai fazer de palhaço outro, não eu, seu porro. Seu cabeça de tatu bérbara. Que gentileza aí, tá? Aonde? Aqui assim, no ombro aqui. Abre a camisa aí, devagar, tá? Por favor. Ai, ai, aqui a camisa dói, devagar. Isso, devagar, mais pra baixo, mais pra baixo. Ai, ai. Ai, ai. Ai, 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 ai. Calma, mulher. Calma, dona. Eu tô doente, o que é isso, dona? Eu tô doente, para, para, para. Ai, ai, passa de novo, vem cá. Vai pra baixo um pouquinho, vai. Ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Ai, que dor, ai, meu Deus. É a dor que me deu. Ai, não. Que isso, cara, ficou furioso, cara. Agora tá dando a cabeça também. Tá dando a cabeça? Ai, tu é tudo então, mano. Por quê? Você é louco, você é louco? Ai, 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 não faz assim não, meu. Eu tô com dor, meu. Não vai. Ai, capeta. 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 Nossa senhora, rapaz. Deixa eu falar, eu ando caçando capeta. Ai, essa é muito boa, meu. Vocês estão com encosto. Espera aí, para um pouquinho, para um pouquinho. Vem conversar aqui. Por que ela tomou um susto, meu? Deixa eu explicar, fica aqui que eu vou explicar. Ai, ai, ai. É o seguinte. Todo mundo tem um encosto do lado. Vocês estão com um capeta do lado. Eu não tenho encosto nenhum. Dá licença, dá licença. Ai, ai, ai. Olha a cruz, olha a cruz. Olha a cruz. Olha a cruz. Que cruz o quê? Calma aí. Que cruz o quê? O baixinho, você tá mais carregado que ele, baixinho. Você tá com encosto, deixa eu ver. Deixa eu ver. Tudo bem, tudo bem. Pode ir embora, desculpa. Tudo bem, tá? Falou, meu amigo, até logo. Passa bem, passa bem, passa bem. Beleza. Sai, capeta. Sai, capeta. Para, para aí, meu. Para aí, sai daí. Sai daí, meu. Sai desse corpo, capeta. Nossa senhora, rapaz. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu senti uma coisa impressionante quando você foi chegando. Que coisa, rapaz. Hã? Que coisa que você tá sentindo? Para, para, porque não precisa ter medo, não. É que eu ando caçando capeta, coisa ruim por aí. E eu senti que você tá com o capeta do seu lado. Olha a cruz, olha a cruz. Calma, calma, calma. Não, eu tô falando pro seu bem, meu amigo. Calma, calma. Eu tô falando pro seu bem. Olha, você tá encapetado, meu amigo. Acho que o capeta entrou no teu corpo. O capeta entrou no teu corpo. Calma, tudo bem. Pronto, parou. Parou, acabou. Já foi, já foi. Vai embora. Sobe. Sobe, vai embora. Pronto, pronto. Acabou, acabou, acabou. Acabou, tudo bem. Acabou, meu amigo. Não tá certo. Tá legal. Continua, capeta. Continua, capeta. Sai, capeta, sai, capeta. Sai, capeta, sai, capeta. Sai, capeta. Nossa senhora, me senti... Ó, tô até mal. Sabe o que é? Deixa eu explicar pra você. Eu ando por aí a caça de coisa ruim, de capeta, de sombração. Não, você tá com o encosto do teu sentimento. Dá licença, dá licença. Deixa eu limpar. Deixa eu limpar, deixa eu limpar. O seu olhar tá diferente. O seu olhar tá diferente. Olha a cruz. Olha a cruz. Olha a cruz. Olha a cruz. Sai, capeta. Saia desse corpo, capeta. Saia desse corpo, capeta. Não, não vira, não. Deixa eu tirar ele, tá encostado. Tá no teu ombro agora. Ele tá de cavalinho em você. Sai desse corpo, capeta. Livre esse irmão, capeta. Livre esse irmão, capeta. Livre, livre. Que sacanagem. Sai, capeta. Sai. Sai desse corpo. Você tá com coisa ruim do teu lado. Na barriga aqui. Deixa eu ver na barriga. Mais pra baixo aqui. Tá tudo ruim. Tá tudo ruim em cima, embaixo. Vai, meu irmão. Vai, meu irmão. Vai, meu irmão. Pode ir embora. Que sacanagem. Vai com Deus, meu irmão. Não, vai. Não, não, para, para. Pronto, agora você tá no irmão. Agora você tá no irmão. Muito boa, muito boa. Até logo, meu amigo. Até logo. Ai, muito boa. Vai lá, vai lá, vai lá. Sai, capeta, desse corpo. Sai, capeta. Sai, capeta. Sai, capeta. O cara tomou um susto, meu irmão. Vem aqui, meu irmão. Vai, irmão. Você tá com encosto. Livre o encosto do meu irmão. Vamos lá. Tá, você não tá em cima. Você tá diferente. Ai, que maravilha. Muito boa, brincadeira. Sua orelha tá arrepiada. A sua boca tá nervosa. Sai, capeta. Sai desse corpo. Capeta, sai do corpo desse... Dá licença, dá licença. Tá do lado aqui, ó. Tá do lado aqui, ó. Vai embora, capeta. Vai embora. Deixou dar a volta. Deixou dar a volta pra tirar o capeta. Ai, ai, muito boa, muito boa. O que você tá sentindo agora? Não sentiu nada. Sai fora. Tá melhor? Tá melhor. Sai fora, sai fora. Vamos lá. Dá licença. Dá licença, dá licença, dá licença. Abaixa a cruz. Pronto, dá licença, então. Tira a mão. Dá licença. Tira a mão. Ai, muito boa. Capeta, capeta. Saia, saia, capeta. Você não quer, rapaz. Eu não quero. O que? Espera, espera aí. Ele tá falando. Ele quer você. Ele quer com você pra tua casa. Sai, capeta. Sai, capeta. Nossa senhora. O capeta não quer sair. Tá passando pra mim. Vai pra ele, capeta. Vai pra ele, capeta. Pronto. Pronto, agora tá bom. Pode ir embora, meu amigo. Pode ir, pode ir embora. Tchau, meu amigo. Lá vai. Olha a cruz. Sai, capeta. Sai, capeta. Sai, capeta. Sai desse corpo, capeta. Vem cá, vem cá, vem cá, meu amigo. Vem aqui, vem aqui, por favor. Por favor, vem aqui. Ai, ai, ai. Muito bom, muito bom, muito bom. Nossa senhora. Calma, calma, calma. Muito bom. Calma. Você se transformou. Você tá com o capeta do teu lado. Ai, ai, ai. Hoje você vai rir muito. O capeta que tá com você. E você vem cá, vem cá. Daqui a pouco, pegadinhas inéditas daqui a pouco. Vamos lá. Vem cá, meu. Não faz isso, não. Meu amigo, isso é muito perigoso. Ah, é, é. Hã? Você vai apanhar. Deixa eu falar com o senhor um minutinho, por favor. Deixa eu falar. Eu faço estudo sobre isso, entendeu? Eu vejo a pessoa andando à rua e eu sei. Olha lá, aquele ali tá bem, não tem nada. Agora você tá com encosto. O capeta... Não, calma. Olha, tá vendo? Você tá muito nervoso. Olha só, olha só essa cena. Olha aí. Pega na perna aí. O nosso ator tá passando mal? Olha lá, olha o que ele faz. Na, na, neném. Caco, cá, vem pegar. Tá louco? O que foi? Não, sabe o que é, amor? É que ele só dorme quando faz neném. É o Juju. É o primo mesmo. Que louco, rapaz. O cara ficou... O cara pensou que o cara tava passando mal, mas é pra fazer o cara naná. Que isso? Que isso, rapaz? Que isso? Corre que é fria! Ô, moço, faz favor. Ajuda aqui, faz favor. Olha lá, o cara tá... Segura um pouquinho. O nosso ator finge que tá passando mal. Olha lá, o cara vai ajudar. Segura um pouquinho só. Só balança um pouquinho. Naná, neném. Naná, neném. Caco, cá, vem pegar. Ai, muito bom. Que pior, rapaz. Tá louco? Não, sabe o que que é? É que ele só dorme quando faz nananê-nê pra ele. Ai, que sacanagem, bicho. Ajuda aí, rapaz. Manta aí, meu palhaço. Você não tá à toa? Hoje você vai rir muito. O nosso ator tá fingindo que tá passando mal. Aí o pedestre vai ajudar. No que vai ajudar, o que que eles fazem, cara? O cara não tá acreditando, bicho. Balança um pouquinho, bicho. Pô, o que foi? Não, sabe o que que é? É que ele só dorme quando faz nananê-nê. Nananê-nê. É o pai dele? Não, você não é o pai dele, rapaz. Você tá à toa aí, pô. Brincadeira, rapaz. Ai, muito boa a pegadinha, bicho. Que brincadeira, rapaz. Bem borrada, bem borrada. E aí, cara, pô. Tava pro maior sono, meu, pô. Pô, vai se... Ajuda o cara aí, rapaz, a descansar. Ele tá cansado, rapaz. Que sacanagem, bicho. Sacanagem. O pedestre pensa que o cara tá passando mal. O cara todo solidário, vai ajudar. Aí o cara vai tentar levantar. Pega aí. Isso. Aí, ó o que que ele faz. Só balança um pouquinho primeiro, vamos ver. Aí, ó. Nananê-nê. Cacuca vem pegar. Não, não. Sabe o que que é? É que ele só dorme quando faz nananê-nê. Você tá à toa, meu, rapaz. Segura aí. Ai, que briga sacanagem. Não, deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. É muita sacanagem, né, meu? Não, deixa eu te explicar. Não, deixa eu te explicar. Mas o que que é? Você tá à toa, rapaz. Você tá à toa. O que é isso, bicho? Ô, meu amigo. Ô, motoqueiro. Faça, por favor, vem aqui um pouquinho. Ih. Me ajuda aqui um pouquinho, rapaz. Esse aí que você vai apanhar, hein. Juju não tá passando bem, rapaz. Juju. Sacada. Juju. Pega na perna. Segura nas pernas dele. Faça a porra. Isso, pega nas perninhas dele. Me ajuda aqui um pouquinho. Não. Que ia atrapalhar nada, rapaz. Levanta um pouquinho. Levantou. Aí, levanta. Falando só um pouquinho. Não, sabe o que que é? Tá fazendo o cara dormir, Charles? Não, aquele só dorme quando faz nem nanenê. Você tá me tirando, rapaz? Não, não tô, não. Você tá me tirando, porra. Ah, é muito bom, cara. Você faz eu parar você. Escuta lá. Apanhar, hein. Você faz eu parar você. Não, não. Fica. Peraí. Que isso aqui? Peraí. Ô, peraí. Que isso, malandro? Que isso? Ô, meu amigo. Dá pra você me ajudar aí? Hã? Vai lá. Pega o galho pra mim. Segura aí nas pernas aí. Vai lá. Dá uma força pra nós aí. Levanta, levanta. Pará, levanta. Segura, segura, segura. Bala, bala, bala. Sacanagem. Sabe o que que é? É que ele só dorme quando faz nanotender. Por quê? Você fala comigo de ajuda e tá... O cara querendo dormir, não é brincado, não? Não, mas ele dorme onde ele quiser. Sacanagem, Júlio. Você me chamou pra água, jura, meu. O que 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 você tem com isso? Vai dormir na sua casa, ó. Deixa o... Bo, bo, bobão. Não, não, ô, Juju. Ô, Juju. Tá louco? Louco por quê? Você falou que era ajuda, meu. Ah, rapaz, você não tá passando aqui? É, eu tô passando, mas vai dormir na casa. Então, eu pedi alguma coisa pra você? É, você pediu pra me ajudar. Não, você que perguntou primeiro. Ela ficou furiosa, hein? Então, e você não ajudou? Aí. E agora você vem a ficar ruim? E você agora vem a ficar ruim? E você agora vem a ficar ruim? Ah, sai fora, rapaz. Tá louco? Vai fazer, vai fazer. Ai, 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 ai. O que 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 é isso, cara? Moço, dá uma ajudazinha aqui pra mim. Ih, olha a mulher. Olha, a mulher vai ajudar. Que sacanagem, Júlio. Olha a mulher ajudando, vim. Olha que sacanagem. Vai fazer o cara nanar. Então, vamos lá. Balança, balança, balança. Nananene. Sabe o que que é? Que ele só dorme quando faz nananene. Tá quase dormindo. Segura. Balança, 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 balança. Não, mas que eu cheguei balançando. Ah, balança aí, ó. Você falou que ele tá doente? Ai, 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 ai. Continua aí, meu. Tá mó legal, cara. Ai, que maravilha. Faz alguma coisa. Você é govarde. Não. Ó, Júlio. Uh, moça, não faz isso, não. Tô pensando. Ó, moça, não precisa fazer isso, não, moça. Que isso? Faz favor, tá? Furiosa essa aí, hein? Pode levantar ele um pouquinho? Vamos lá. Pega lá, pega lá no pé, lá. Olha lá. O cara vai ajudar. Levanta, ó, levanta e segura firme. Segura firme, tá? Vamos lá. Que sacanagem, olha. Capuca vem pegar. Rapaz, tá na mão. O cara fica a b****, meu irmão. Não, você não vai ajudar? Ajuda aí, meu, só. É que ele só dorme quando faz nananenê. É o meu primo, rapaz. Tinha como atar? Não, de jeito nenhum, rapaz. Ih, esse é bravo, hein? Vai nananenê. Que isso, rapaz? Sabe o que que é? Que isso, rapaz? É que você... Vixe, Maria. Ai, meu Deus, eu tô meio susto, pô. Sustei com você. Você é muito feio. Ai, 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 ai. Ai, que susto. Como você é feio, meu. Deus, o livre, rapaz. Que sacanagem. Ai, que susto, nossa. Sustei com a senhora. Ai, que sacanagem. Ai, que susto, meu. Sustei com a sua feiura, bicho. Você é muito feio, assustei, meu. Ai, meu Deus. Não, não. Ai, que susto que eu levei com você, rapaz. Muito feio. Deus, o livre, rapaz. Muito bom. Ai, que susto. Assustei, assustei. Tu vai apanhar, hein, mas tu vai apanhar, hein. Não, não. Ai, que susto, meu. Pô, assustei com você, rapaz. Você é muito feio. Que sacanagem. Ai, que susto. Te assustei. Ai, que susto que eu tomei com você. Ai, credo. Ai, muito bom. Ai, mãe do céu. Que susto, meu. Diz, rapaz. Como você é feio, meu. Tá louco, rapaz. Pô, ele chama o cara de feio, cara. Ai, meu Deus, que susto, rapaz. Nossa, assustei com você. Assustei. Ai, muito bom, muito bom. Ah, não, assustei, assustei. Muito bom, cara. Ai, que susto. Ai, meu Deus, eu também assustei. Ai, que susto, meu. Assustei, desculpa, hein. Sua feiura. Assustei. Ai, que susto. Ai, assustei com vocês também. Você que assustou nós. Eu que assustei com você, coisa, ô. Real, um espeto, olha aí. Olha do espetinho, olha só. O cara tá vendo do espetinho a um real. Olha o que ele vai fazer. Petinho. Um espeto. Um real, aí, campeão. O cara vai comprar o espetinho. Olha o espeto, olha o espeto. Vamos rir, vamos rir nesse domingo. Te peguei na TV. Tá sensacional, gente. Esse Marquinhos é um cara de pau, gente. Olha o espeto. Tá o que, mané? Espeto, tá o que, mané? Tá o que, mané? Tá o que, mané? De espeto, não é espetada, pô. Então, é espetada. Não, não, é... Que isso, velho? Ô, calma aí, ô gordinho. Calma aí, pô. Que isso? Que isso aí, pô? Ô, calma aí, pô. Não, que isso, mané? Calma aí, pô. Um real, você podia pagar adiantado, por favor, aí? Tá. Que aqui é assim, pagou, toma lá, dá cá. Bem assadinho. Bem assadinho? É. Bem gostosinho? Bem gostosinho. Bem legalzinho? Bem legalzinho. Bem espetinho? Vai, espeto. Então, vamos lá. Vamos, vai escolhendo aí que eu já pego pra você, tá? Olha que figura, olha que figura. Olha o espeto! Calma, olha o espeto, olha o espeto. Ô, calma aí, ô, tá doido aqui? Tá, calma, calma. Para aí, é espetando o quê? Hã? Você quer o quê? Quero o espeto. Eu vou pegar, espera aí. Eu vou pegar, 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 pegar. O que é isso? É superman ou é superwoman? Fim da tarde, a melhor coisa é o espeto. Fala a verdade, hein? Meu abraço ao pessoal lá da pizzeria do Braz, a rapaziada lá toda. Você podia pagar, que você falou, falou, mas não pagou até agora, né, meu? Um abraço pra Cecília Chimenez, pro Raimundo Chimenez, pro Anderson Fernandes. Alô, Chimenez, meu amigo. Olha o espeto, olha o espeto, olha o espeto, olha o espeto. Que sagrado. Espeto? Ô, qual é que é, mano? Espeto? Ô, calma, calma aí, ô, irmão, olha o irmão, calma aí, irmão. Ô, qual é que é, mano? Deixa eu explicar pra você. Tá me tirando? Esses palitos aqui são novos, então o cara falou pra eu testar. Eu tô testando a carne dos outros, testando a sua bunda aí pra ver se espeta, vem. Ô, essa é da sua mãe, maluco. Ô, da minha mãe não, bicho, que que é isso aí, ô? Justo a minha mãe, que é isso? Ô, qual é que é, tuta? Ô, calma aí, calma, rapaz. É espetinho, só uma espetadinha, mano. Ô, faz assim não, rapaz, só uma espetadinha, irmão. Fala aqui, eu quero o meu dinheiro de volta, hein, mano. Ah, por quê? Já levou o espeto. Não, que isso? Eu falei, olha o espeto, eu falei, que espetinho de comer? Esse aqui é pra mim comer, rapaz, isso aqui não dá nem pro comer. Eu não pedi um espetado. Esse não dá nem pro comer, esse pra mim, esse é meu, meu. Não vou dar, não. Não vou dar, não vou, não vou. Não vou, não vou. Ô, tira a mão daí, rapaz. Não vou devolver. Ô, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Que isso, bicho? Ô, só assim não. Ô, Yuri, Yuri. É um real. Dá pra mim, por favor? Você podia pagar adiantado, por favor, que aí, quer bem passado? Eu quero. Tô esperando um pouquinho. Olha só, nós vamos voltar com o teste de fidelidade, hein. Olha o espeto. Olha o espeto. Olha o espeto. Olha o espeto. Vamos voltar com o teste de fidelidade, hein. É isso aí, vou rir, vou rir, curtir, peguei na TV. Tá sensação, esse domingo vai pegar pouco, quero ver todo mundo rindo nesse domingo, hein. Você pagou pra ele? Ah, licença, meu, você faz isso com todo mundo? Espera um pouquinho, calma aí. Dá licença, eu paguei pra esse espeto aqui, tio. Ó, você pagou. Eu quero esse espeto. Ih, ele é bravo, hein, ele é bravo, hein. Que que é isso, mulher? Calma. Olha o espeto. Só podia pagar? Paga adiantado. Claro, aqui tem que pagar, minha senhora. Aqui, toma lá da cá. Olha o espeto só um pouquinho, bem passado, né? Então espera um pouquinho aí. Olha o espeto. Olha o espeto. Olha o espeto. Levou o espeto, pronto. O que é isso? Prontinho. Eu pedi o espeto. Já levou o espeto, já. Não, mas isso daí é um... A senhora já levou o espeto, o que pediu? A senhora quer mais um? Não, eu quero o espeto. Quer um da barriga? Um espeto da barriga. Olha, olha, olha o espeto. Eu quero o meu espeto de lá. Esse aqui é o espeto. Não vou devolver, comadre. Eu quero o meu dinheiro. A senhora quer o dinheiro? Eu quero. E eu não quero o dar, pronto. Então empatou. A senhora quer e eu não... Eu quero pegar um... Não vai pegar, não. Ah, vou. Não pega, não. Então, eu vou. Ó, a senhora vai pegar, a senhora vai arrumar a encreca com o... Para, Mundo. Ô, para. Para, mas tem tijolo nessa bolsa aí. Quero saber. É, você falou certo. Você não paga no ano pra depois andar? Sim. Aqui você paga pra depois comer. O que é isso aí, meu? Pagar é... Trouxa. Ah, é. E se você não gosta? E se você se engana? Não, espera aí. Espera aí. Deixa eu arrumar. Não, não pode mexer. É eu que sirvo, né, meu chapa? É o espeto. Tu não é espeto, você quer? Calma aí, meu. Calma aí. Olha o espeto. Olha o espeto. Olha o espeto. Olha o espeto. Espeto. Olha o espeto. Tá pensando o quê, meu? Já levou o espeto, já. Eu quero esse aqui, ó. Hã? Esse aqui que eu quero. Não, é espeto e espetada que eu dou. Não, eu quero esse aqui, tio. Não, deixa eu parar. Você tá pensando que eu sou trouxa, mano? Eu não falei espetinho. Eu falei, olha o espeto. Eu espeto a bunda das pessoas pra ver se o palito é bom, se é forte. Qual que é a sua? Hã? Qual que é? A minha é espetar a bunda dos outros, só isso. É, mas eu vou comer esse espeto, sim, senhor. Não, isso eu não tô vendendo. Eu vou, sim. Não, calma. Eu não tô vendendo. Eu vou comer esse espeto, sim, senhor. Não vai, meu. Como é que vai? O espeto é meu, é eu que vendo. É do senhor, mas eu vou comer, eu paguei por ele. Ô, calma aí, calma aí, meu. Calma aí, meu. O senhor me devolve meu real ou eu como o espeto? Não, calma. Nem uma coisa, eu nem vou devolver, nem você vai comer. O que é que? Se o senhor me devolver, eu vou comer dois, então. Não, que dois. Você pagou um, nem... Vou comer dois, sim, senhor. Calma aí, calma aí, meu. Calma aí. Eu não vou. Vamos ver aí, vai. Eu não vou dar, pronto, eu não vou dar. Vai dar, sim. Eu não vou dar, não vou. O espeto é meu, o espetinho é meu. Então devolve o dinheiro. Não vou devolver também. Vai devolver, sim. Opa, calma, calma, calma. Como é que não vai devolver? Calma, calma. Tá pensando que eu sou trouxa? Não, não, calma aí, grandão, calma aí. Eu sou trouxa não, rapaz. Calma aí, calma aí. Do jeito que você quiser. Com farinha, a seco, do jeito que você quiser. Aqui o fregueta é que manda. Um real, um real. Um real, por favor. Tem que adiantado? Isso. É assim, porque depois eu não posso mexer no dinheiro, eu vou ter que limpar a mão, né? Pode aguardar que eu já pego aí, tá? Olha o espeto, olha o espeto. Espera um pouquinho, deixa mais, bem passado, tá? Olha o espeto, olha o espeto. 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 Que sacanagem, né, velho? Ah, palhaçada. Eu tô até agora assim comigo, vou comer um espetinho agora, você dá uma espetada. Ah, você não vai comer, mas já levou um espetado. Sacanagem, sacanagem. Você não pode ir embora, rapaz, tô trabalhando. Meu amigo, eu não tô vendendo isso aqui, isso aqui é pra mim comer. Eu tô falando espeto. Eu tô espetado, olha aqui, eu tô testando esse saco aqui de palito, ó, que eu comprei do fabricante e falou, ó, testa numa carne pra ver. A carne que tava aqui perto era sua. Tá, mas eu quero comer, você tá com palhaçada comigo. É comer, vai na tua casa, pô, vai comer aqui comigo, pô. Você fica na rua agora. Não, eu tô na rua aqui. Eu tô aqui pegando dinheiro pra eu comer, que eu ainda vou comer. Você é o Leonardo, rapaz. Eu vivo aí? E o seu dinheiro eu vou comprar, não vou dar. Meu real, então. Não vou dar, rapaz. Pro teu bem. Hã? Me dá o real. Não, pro meu bem eu vou ficar com o teu dinheiro, o que que é isso aí? Não, real, hein. Não dou. Bom, você me tirou do sério, amigo. Hã? Você tá me tirando do sério. Opa, calma aí, meu. Tá me tirando do sério. Não, não tô tirando do sério. Me dá meu real. Mas, meu amigo, você pediu um espeto. Não, calma aí, meu amigão. Vai me dar o real? Ih, olha só. Vamos conversar. Vamos conversar, hein. Não tem conversa. Acabou a conversa. Acabou a conversa. Não, por quê? Acabou a conversa. Não, mas calma aí. Acabou a conversa. Não, não, calma aí. Calma aí, calma aí. Que isso? Cara, é forte, gente. Eu vou... Ah, não dá pra pôr mão no bolso aqui, ó. Não dá. Não dá pra pôr mão no bolso. Aula de inglês? Aula de inglês? Tem uma sua aula? Speak English? Speak English? Speak English? Não. Hã? Não. Não Speak English? Nada? Nem sei o que o senhor tá falando. Ah, então você tem que aprender, minha filha. Ele é inglês. Tem que falar inglês. A pessoa que não sabe falar inglês hoje em dia não tá com nada, minha filha. Olha aí. E você pode aprender numa aula só a falar inglês. Olha que beleza. Aprende inglês numa aula só. O que é isso? Quer dizer, não é fácil. É da maneira que eu ensino se torna fácil, entendeu? É, eu sempre quis aprender. É, você é uma moça simpática assim. Aprende inglês numa aula só. Se tem um gringo lá de fora aqui, fica gostando de você, você não dá pra nada. Hã? Aí pelo menos aprender, né, não é? Olha só. Só cinco reais. Ah, cinco reais. Ele disse que vai ensinar a mulher a falar inglês em uma aula só por cinco reais. Ih, que beleza. E ela acreditou nele. Patrícia. Patrícia. Olha só o que ele vai fazer. Vamos lá, Patrícia. Fica aqui do meu ladinho aqui. Olha só. Você vai repetir o que eu falar, tá? Tá bom. Pra você aprender a falar inglês, né? Isso. Vamos lá. Uma aula só, tá? Tá. Presta atenção que eu não vou repetir mais, hein? Tá bom. Então começamos. Vai, Patrícia. Vai, fala I. I. Fala mais assim. I. I. Deixa eu te explicar. O inglês e o francês, eles têm um jeito de falar que é o biquinho, entendeu? Então fala assim, ó. Fica com a boca assim. I. I. Isso. Tá indo bem, tá indo bem. Ih, sacanagem. Agora, N. N. Não, fala mais assim, ó. N. N. Então, enche o peito assim, ó. N. Fala. N. Isso, Patrícia. Tá ótima. Ai, é uma boa cara de pau, bicho. Agora, G. 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 G, fala, repete. G. G. O G tá bom. O G não sai muito bem, mas dá pra aproveitar. Agora, L. Ela tem que subir a língua assim, ó. L. Fala. L. A língua em cima assim, ó. L. L. Isso, L. Aí, vai tomar um cacete que vocês vão ver. E. 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 Tá ótimo. Agora, a última tem que esticar a palavra, tá? S. S. De novo, de novo. S. Maravilha, Patrícia. Prontinho, Patrícia. Em uma só aula, você aprendeu a falar inglês. Não, não é isso. Ela falou inglês. Ela soletou inglês. Ela soletou inglês. O quê? Eu quero falar do jeito que o senhor estava falando, na hora que eu cheguei. O quê que eu estava falando? Ah, inglês, mas não desse jeito. Deus do livro, eu não estava falando nada. Eu estava te enrolando pra você parar aqui, menino. Eu estava falando inglês, né? Você acha que eu sou inglês? O que que é isso daí? Sou mineiro, vou saber falar inglês? O que que é isso, menino? Eu só devolvo meu dinheiro. Não, não vou devolver. Você tem que me receber esse dinheiro. O quê? Ele fez ela soletrar a palavra em inglês. E pra mim foi muito fácil receber minha vida. Você tem que comer a vida, né? Olha com minha vida. O senhor me devolve, porque eu estou jogando. Eu sou besta, me devolve. Ô, Patrícia. Pode me devolver. Devolve, cá. Patrícia. Devolve meu dinheiro. Patinha. Patinha. Devolve meu dinheiro. Patinha. Calma, Patinha. Devolve meu dinheiro. Devolve. Calma, meu dinheiro. É muito bom, meu dinheiro. Você vai me... Você vai me... É bom, então não é bom. Você tá pegando meu pelinho do peito aqui. Devolve, vou machucar. Calma, meu dinheiro. Patrícia, calma. Devolve agora. Não, calma aí. Eu não sou besta. Devolve agora. Eu não tô falando que você... Devolve, você não vai deixar o meu dinheiro. Devolve meu dinheiro. Eu não tenho bolso. Então, você colocou... Devolve, devolve, devolve. Pera aí, menina. Devolve meu dinheiro. Vamos conversar? Ela é brava, ela é brava. Eu quero meu dinheiro. Você não aprendeu a falar inglês? Não, desse jeito, não. Fala em inglês, Sala. Não, eu não quero saber. Quero meu dinheiro devolvo. Não, então não vou dar. Dinheiro eu não dou. Devolve meu dinheiro. Dinheiro eu não vou dar. Devolve. Não, dinheiro... Devolve meu dinheiro. Pera aí, mulher. Calma, capetão. Para, mulher. Fica em inglês. Mas na minha idade ainda tem condição de aprender inglês? Fica em inglês. Lá vai aí, né, velho? É. Meu amigo, eu tô só falando assim pra você ver como é fácil como a gente sabe falar. Olha lá, olha lá, olha lá. Porque eu sou professor de inglês. É mesmo? É. Olha aqui, ó. Ensino a falar inglês em uma só aula. Só sai daqui falando inglês perfeitamente. Mas o que eu tenho que fazer pra aprender? Só pagar e eu ensinar. É fácil. Quase que é? Vamos lá. Cinco reazinho, o senhor aprende a primeira aula. Depois, aí se você quiser continuar, eu te ensino as outras aulas e te faço mais barato aí. Sabe que inglês é uma aula universal, né, mano? Verdade. Isso. Você é um cara inteligente, já vi que você é um cara que é esperto. Começa a aula, hein? Certo, certo, certo. I. I. Não, não é assim, pô. I, que isso, pô. Você tem que falar com biquinho. Não, inglês fala com biquinho, assim. I. I. Vira o biquinho pra cá, assim. I. I. Vai. I. I. Fica demorando, assim. Beleza, Camilo, beleza. Esse cara, esse biquinho é cara de pau. N. N. Agora, G. G. Ele tá soletrando a palavra em inglês, rapaz. Tudo bem. Agora, L. O L tem que, a língua, bater ali em cima, assim, no céu da boca. L. L. Assim, não, assim, ó. L. Não, assim, ó. L. L. Isso, L. Agora, E. 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 S. É, C. Ae. Prontinho, Camilo. Em uma aula, você aprendeu a falar inglês. Peraí, mano. Que negócio é esse? Porra. Por quê? Como que eu... Pô, não sei nem bem o que eu falei pra você, rapaz. Você falou inglês. A palavra é inglês. Que isso, rapaz. Você não gostou? Não, não, então faz isso. Não, não, não. Peraí, meu irmão. Não, não, não. Dá minha grana. Dá minha grana aí. Dá minha grana aí, irmão. De jeito nenhum. Eu te ensinei. O que é isso? Eu te ensinei. Eu te ensinei. Dá minha grana aí. É bravo, hein? Dá minha grana aí, irmão. Camelo. Camelo, camelo. 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 Calma, Camelo. Dá minha grana aí, irmão. É muito folgado, bicho. Então fala, fala, fala. Calma aí, bicho. Eu não vou dar grana. Eu não vou devolver. Você não vai devolver? Não vou. Eu vou levar a porrada, mano. Ah, bicho. Agora eu vou resolver isso aí. E olha só. Olha só. Você dá em mim? Dô. Você dá? Dô porrada. Você dá? Dô porrada. E ele dá, meu... Olha o cara, meu. Eu morei muito tempo na Inglaterra, né? Eu viajei muito. Ai, que cara, boga. Então eu tenho essa facilidade aí. E como que faz pra aprender? Não, aí é uma aula. É uma aula. Que maravilha. Todo mundo vive tudo. Sensacional. Essa pegadinha é sensacional. Você me dá uma grana, eu te ensino e tá resolvido. Vamos lá. Quanto que é? Cinco reais. Cinco reais. Não, eu tava cobrando... O que o senhor não aprende? Hã? O que o senhor não aprende? É muito cara de pau, viu? O que o senhor não aprende? Ele vai apanhar, ele vai apanhar. Que isso? Eu tenho mais de trezentos alunos que eu ensinei já. Ele vai apanhar. Aê, prontinho. O seu nome é? Amaury. Amaury. Isso, vamos lá. Vamos lá, Amaury. Então fala I. I. Hã? I. Não, não é I assim. Tem que fazer um biquinho assim, que é como o inglês fala, né? Fala I. I. Não, fica assim o biquinho, assim, ó. Ele vai apanhar. É muito focado, galera. Agora, fala assim, ó. N. N. Não, você tem que, sabe, fazer como o inglês. Não, eu tô te ensinando. Senão você vai aprender nada. Vai, N. N. Que bom professor de inglês esse, hein? Agora, G. G. Não fala bem? G. G. Ih, tá indo bem, tá indo bem. Agora, L. L. O L você tem que bater a língua em cima e embaixo. L. Vai. L. 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 Isso, L. Agora, E. 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 Agora, o último pronuncia bem demorado. S. Vai. S. 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 Beleza, Mauro. Pô, parabéns, hein, meu? Melhor aluno que eu peguei até agora aqui, viu, meu? Acabou? O pessoal que não sabe nada aí. Prontinho, você aprendeu a falar inglês. Ah, você tá louco? Por quê? Ah, pagar cinco contos pra você só me ensinar isso daí. Ué, mas o que que tá escrito aqui? Nada, eu falo com o meu dinheiro. Não, não, dá licença, dá licença, dá licença. O que que tá escrito aqui, por favor? Aprenda a falar inglês em uma só aula. Numa só aula você aprendeu a falar inglês. A palavra em inglês. Tá louco. Não, dá meu dinheiro. Ele quer apanhar, ele quer apanhar. Depois que eu te ensino, você vai querer o dinheiro. Mas para por quê, para. Eu te ensinei, você nunca na vida ia saber falar inglês. Dá o chapéu. Não, não faz assim não, viu? Você nunca na tua vida ia aprender a falar inglês. Ah, que jeito. Pelo jeito é muito burrinho, muito lerdinho da cabeça. Ô, 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 ô. feito pra contar, né? Dois, três, quatro, cinco. Tá legal. É o maior cara de pau que eu já vi. Muito bom, muito bom. Agora, E, S. Pronto. Maravilha, maravilha. Pronto. Em uma só aula, vocês aprenderam a falar inglês. Só isso? Só. Mas uma aula que eu saiba é você falar bastante coisa em inglês, não é falar inglês. O importante é falar inglês. Você falou inglês, 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 eu sei falar. Não, 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 não. Não, eu quero, não, eu quero isso. Eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro. Você vai dar o dinheiro agora. Eu vou dar um dinheiro. O que é isso aí, pô? O que é isso aí, pô? O que é isso aí, pô? O que que é isso aí, pô? Olha só. Olha, ele tá vendendo quatro mangás. Manga por um real. Quatro mangás por um real. Só que quando a mulher comprar manga, olha só o que vai acontecer. A senhora paga primeiro, por favor? Olha só. Ela vai comprar manga. Manga, manga, manga. Quatro manga, né? Quatro manga por um real. Olha o que que ele vai dar pra ela. Manga de camisa. Quatro mangas por um real. A mulher vai dar uma porrada ali. Chora? Cadê as mangas? O que que a senhora quer? Quatro mangas de chupar. Manga aí. Faz favor, vem aqui que eu sou meio surdo, faz favor. Fala mais rápido que eu sou meio surdo. Eu quero manga de chupar. Aqui é pano, aqui é manga. Ela quer manga de chupar. Não, é manga de vestido que eu tô vendendo. Eu quero manga de chupar. Olha, isso aqui é vestido longo. Enfia o braço aqui, ó. Enfia o braço. Olha que linda, tá? Eu quero manga de chupar. Aqui é pano, não é manga não. Mas chupa essa aqui, ó. Essa aqui demora manga. Pode chupar. Você tá me enrolando. Cadê a manga de chupar que não tem aí? Que manga que a senhora quer? Eu quero manga de chupar. Ela quer manga de chupar, cês tão ouvindo? Manga de chupar, aí é pano. E por quê? É manga de pano, de vestido. Aí é pano. Mas isso daqui não é manga, tá bem? É manga de vestido. E aí é pano. E aí é pano. E aí é pano. E aí é pano. E aí 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 E aí